Estamos à espera com muita ansiedade e alegria, porque já sabemos que será algo positivo que vem de lá e ela também vai nos ensinar, vai nos dar a experiência que ela foi adquirir lá com os outros países e nós vamos trazer isso para Moçambique, vamos mostrar para Moçambique que nós estivemos a trabalhar, fizemos isto para o governo e é muito gratificante Penso que a ministra vai conhecer novas experiências que se calhar pode ser bom que sejam adaptadas em Moçambique Vai contribuir para a emancipação da deficiência no nosso país, isso é um dado adquirido Associações de pessoas com deficiência desafiam o governo moçambicano a observar e fazer implementar as recomendações saídas desta conferência Isso é um assunto também que só poderemos aferir depois da realização desta conferência Porque mais uma vez, isto está ligado ao compromisso que o governo vai querer assumir em relação àquilo que vão ser os resultados da conferência Eu quero que alguma coisa mude de uma forma significativa porque na verdade existem essas conferências mas que depois não refletem aquilo que é a própria realidade da pessoa com deficiência, assim nós queremos que se essa proposta ou essas sugestões que nós vamos dando nessas conferências que vamos realizando, nós pensamos que isso possa se efetivar de modo a nós percebermos que alguma coisa está mudando a vida do povo deficiente Porque na verdade existem muitas coisas que estão em frente que é prioridade mas que nós como pessoas com deficiência não somos incluídas de uma forma efetiva Então eu pessoalmente olho mais pela questão do estigma e discriminação, a educação inclusiva e o empoderamento, então esses são os temas que mais nos tocam, o estigma e discriminação também porque infelizmente ainda há muita discriminação então com isso eu acredito que vamos sanar essas coisas de discriminar as pessoas Esta camada social acredita que só com o maior envolvimento do governo a discriminação, os mitos e tabus de relação a pessoa com deficiência poderão ter um fim Quero que nesta viagem aprendam, estejam mais capacitados para implementar atividades que ajudem a combater a discriminação Espere-se que as pessoas possam respeitar os direitos das pessoas com deficiência Que as instituições públicas possam cumprir com as leis ou com as estratégias que estão a implementar para as pessoas com deficiência Esta é a primeira conferência internacional da pessoa com deficiência a ser realizada para debater especificamente as prioridades desta área